Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Com celebre a igreja cantando, de São Paulo a grandeza e esplendor. De inimigo se fez um apóstolo, pelo grande poder do Senhor. Contra o nome de Cristo lutará. Inflamado de grande furor, mas ardeu o maior chama em seu peito. Anunciando de Cristo o amor. Grande dom mereceu do Senhor, no mais alto dos céus escutar. As palavras do grande mistério, que a ninguém é devido falar. Espalhando as sementes do verbo, surgem messes com tais florações. Teu celeiro dos céus é repleto, com os frutos das boas ações. Amém. Refugindo qual luz ilumina, todo orbe com tal claridade. Que dos erros a treva expulsando, faz reina soberana a verdade. Glória a Cristo, a Deus Pai e ao Espírito, que governam a toda nação. E doaram aos povos da terra, um tal vaso de sua eleição. De boa mente, eu me glorio nas fraquezas, para que a força do Senhor Amém. 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 mais o sofrimento em minha vida, confiei quando dizia na aflição, todo homem é mentiroso, todo homem, que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor, eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor, vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, é sentida por demais pelo Senhor, a morte de seus santos, seus amigos, eis que sou vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão, por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor, vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sinão, Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. De boa mente, eu me glorio nas fraquezas, para que a força do Senhor ame em mim, Paulo planta, Apolo rega, Apolo rega, Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, pareciamos sonhar, Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções, Entre os gentios se dizia maravilhas, fez com eles o Senhor, Resultemos de alegria, Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto, Os que lançam as sementes entre lágrimas, Seifarão com alegria, Chorando de tristeza sairão, Espalhando suas sementes, Cantando de alegria voltarão, Carregando os seus feixes, Demos glória a Deus Pai onipotente, E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos, Amém. Paulo planta, Apolo rega, Mas é Deus quem faz crescer. Para mim viver é Cristo, E morrer é uma vantagem, Minha glória é a cruz, Do Senhor Cristo Jesus. Bendito e louvado seja Deus, O Pai de Jesus Cristo Senhor nosso, Que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo, Com benção espiritual de toda sorte, Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, Já bem antes de um mundo ser criado, Para que fossemos perante a sua face, Sem mácula e santos pelo amor. Por livre decisão de sua vontade, Por livre decisão de sua vontade, Predestinou-nos através de Jesus Cristo, A sermos nele os seus filhos adotivos, Para o louvor e para a glória de sua graça, Que em seu Filho bem amado, Que em seu Filho bem amado nos doou. É dele que nós temos redenção, Dos pecados emissão pelo seu sangue. Sua graça transbordante e inesgotável, Deus derrama sobre nós com abundância, De saber e inteligência nos dotando, E assim ele nos deu a conhecer, O mistério de seu plano e sua vontade, Que propuserem seu querer benevolente, Na plenitude dos tempos realizando, O desígnio de em Cristo reunir, Todas as coisas, as da terra e as do céu. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Para mim viver é Cristo, E morrer é uma vantagem, Minha glória é a cruz Do Senhor Cristo Jesus. Eu sou o menor dos apóstolos. Nem mereço o nome de apóstolo, Porque persegui a igreja de Deus. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéreo. A prova é que tenho trabalhado mais Do que os outros apóstolos. Não propriamente eu, Mas a graça de Deus comigo. Senhor, eu vos dou graças, De todo o coração. Senhor, eu vos dou graças, De todo o coração. Vou louvar-vos entre os povos, De todo o coração. Glória ao Pai e ao Filho, E ao Espírito Santo. Senhor, eu vos dou graças, Senhor, eu vos dou graças, De todo o coração. Senhor, eu vos dou graças, Paulo, apóstolo do Senhor, Na verdade, pregador, E doutor dos povos todos. Oh, rogai por todos nós, Junto a Deus que vos chamo. A minha alma engrandece ao Senhor, E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva, Desde agora gerações onde chama-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas, E santo é o Seu nome. Seu amor de geração em geração, Chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, Dispensou os orgulhosos, Derrubou os poderosos de seus tronos, E os humildes exaltou. Dimensacinou os famintos, E despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, Fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Demos glória a Deus, Pai onipotente, E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelo século dos séculos dos séculos. Amém. Paulo apóstolo do Senhor, Na verdade pregador, Pai onipotente, E do autor dos povos todos Pai onipotente, Ou arrogar por todos nós, Oh, rogai por todos nós, 2ª Pai onipotente, um coração de Deus que vos chamou. Amém. Irmãos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso em favor de seu povo santo e digamos Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Vós quisestes, ó Pai, que o vosso Filho, ressuscitado dos mortos, aparecesse em primeiro lugar aos apóstolos. Fazei de nós testemunhas do vosso Filho até os confins da terra. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Vós que enviastes vosso Filho ao mundo para evangelizar os pobres, Fazei que o Evangelho seja pregado a toda criatura Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Vós que enviastes vosso Filho para semear a palavra do reino Concedei-nos colher na alegria os frutos da palavra semeada com o nosso trabalho Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Vós que enviastes vosso Filho para reconciliar o mundo convosco pelo seu sangue Fazei que todos nós colaboremos na obra da reconciliação de toda a humanidade Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Vós que glorificastes vosso Filho, a vossa direita nos céus Recebei no reino da felicidade eterna os nossos irmãos e irmãs falecidos Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Lembrai-vos, Senhor, quando vierdes em vosso reino E ensinai-nos a dizer Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Pois vosso é o reino O poder e a glória para sempre Amém Ó Deus, que instruístes o mundo inteiro pela pregação do apóstolo São Paulo Dá-nos ao celebrar hoje sua conversão Caminhar para vós seguindo seus exemplos E ser no mundo testemunhas do Evangelho Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém 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 Obrigado.